Eu vou começar hoje mostrando um outro problema, um problema prático do mundo real e pra vocês entenderem porque que a gente tem um outro modelo interessante de grafos, de bancos de grafos. Já ouviram falar da DBpedia? Quem já ouviu falar? Já ouviram? Não? A Wikipedia vocês conhecem, né? Todo mundo conhece a Wikipedia. Tem lá um mega banco de conhecimentos, etc, etc. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, adiantar. Vamos entrar nessa página da Tulipa, certo? Da Wikipedia. Então se você entrar na Wikipedia e digitar Tulipa, certo? Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Além dos meus mil tabs. É, esse negócio de ele lembrar dos tabs é um negócio que me acaba, porque eu vou deixando, deixando, deixando. É, isso aqui é pra testar se ele tem um índice de tabs. É o que? É um hash table ou não? Ah, eu não tô na internet. Peraí. Não estou na internet. E aí eu vou ter que fazer aquele negócio de... Então, vamos lá. Agora eu acho que eu consigo entrar na Tulipa. É... Ah, então essa é a página da Wikipedia da Tulipa, certo? Então, toda a página da Wikipedia, se você olhar no topo dela, ela tem um endereço único que vai te levar à Tulipa, né? HTTP é nwikipedia.org barra wiki barra Tulipa. É um endereço único, certo? Aí você tem os dados da Tulipa e você tem um negócio aqui do lado, certo? Que foi criado depois na Wikipedia, chamado Infobox, tá? Então, a ideia do Infobox é, além de texto livre, você tem informação mais estruturada, certo? Um pouco mais estruturada. Então, é uma caixinha. Aí você vê, por exemplo, todos os seres vivos, biológicos, eles têm... Qual é o reino? E aí tem um link pra outra página da Wikipedia, que é o reino. Né? Que aí é plantai. Sabe aí? Eles diziam aí do plantai. Plantando essas plantas. Você sabe que os reinos animais já não são mais aqueles que estudaram no colégio, né? Vocês sabem disso. Bom. Ah, angiospermas. Você sabe o que é a divisão dos angiospermas? Sabe? Não? Vocês estudaram isso no colégio. Tem flores, né? Que tem aquele negócio... É. Exatamente. Os angiospermas. Ordem lilales. Certo? Liliales. Então, cada um desses caras aqui... Por exemplo, o angiosperma. Se eu mandar abrir, ele vai me levar a uma outra página da Wikipedia. Concorda? O que pode... O que pode... Se você pensar do ponto de vista conceitual, isso... Até uma máquina conseguiria interpretar isso e saber que existe um conceito tulipa que está ligado a uma família... Não, família não, né? Divisão angiospera, né? Inclusive porque tem assim... Os infobox aí são organizadinhos assim. Divisão. Isso aqui. Tadá. Você vai organizando, certo? Aqui tem sinônimos. Está vendo? E a depender da página que estiver entrando... Por exemplo, se for Paris, por exemplo. Você entrou na página de Paris, certo? Então vamos entrar aqui na página de Paris. Então vamos botar Paris. Certo? Aí... Ele também vai ter um infobox, vai. Um infobox vai ter lá dizendo, por exemplo, um monte de coisa aqui, ó. País. França. Região. Eau de France. Departamento. Paris. Subdivisões. Então com o infobox você consegue ir ligando as coisas. Então isso deu a ideia para algumas pessoas de fazer o seguinte. Bom, se a Wikipedia é assim, por que não pensar agora numa coisa chamada DBpidia? DBpidia é um banco de dados. Não é páginas para pessoas acessarem. Então é como se fossem páginas da Wikipedia para máquinas. O que a Wikipedia é? A Wikipedia, a DBpidia é um grafo. É um grande grafo. Ok? Um grafo do conhecimento que está na Wikipedia. Então neste grafo, quem são os nós? Os nós são as páginas que você tem na Wikipedia. Ok? E como cada página da Wikipedia tem uma URI única, tem um identificador único, certo? Então cada nó é identificado por essa URI. Certo? Vocês se lembram que no Neo4j o identificador único era o quê? Era um número interno, você lembra? Lá no Sci-Fi tinha um número interno lá. Aqui não. Aqui o identificador único não é um número interno. E vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque esse grafo é distribuído. Então o identificador único aqui é uma URI. No caso da DBpidia, no caso, porque cada um... Esse é o modelo que eu vou mostrar mais para frente, se chama RDF. No caso da DBpidia, é o URI da página lá. Certo? Bom. E aí eu posso ligar os nós. Tudo bem? Ligar os nós baseados em quê? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um nós chamado Paris. Eu posso, então, criar uma aresta Country, baseado no Infobox, lá que tem Country, e ligar a Vans, que é o país. Certo? Então isso foi extraído do Infobox. Só como é que isso foi extraído do Infobox? Então vamos lá. Vamos de novo lá para o DBpidia. Tá? E agora a gente vai fazer assim, ó. Para você entrar na DBpidia, você pode pegar a mesma URI de Paris, só que agora você vai fazer uma espécie de substituição. Então, vocês estão vendo que eu substituí o prefixo wikipedia.org por dbpidia.org, resources, Paris. Tá? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou trocar o prefixo. O sufixo é sempre o mesmo. Resource Paris. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso em outra aba. Então agora, ele vai me trazer uma página, mas essa página é diferente, porque ela é... Existe um banco do grafo da DBpidia, e como ele está reconhecendo que quem está pedindo essa página é o navegador, ela vai transformar em HTML, para eu poder ver... Eu tirei o HTTPS e coloquei HTTP, tá certo? É, tem um negócio em chinês aqui que eu não sei o que é. Eu nunca tinha visto, mas tudo bem. Sei lá o que é isso, cara. Não sei mesmo. Bom, mas vamos pensar dessa parte... Desconsidere o chinês, que eu não sei o que é. Certo? E vamos dar essa parte para baixo. Então, olhem só. Eles pegaram os registros, e cada negócio desse que você está vendo aqui, está certo? Então, você está vendo que tem ali um registro, um valor, e isso aqui vai estar no grafo. Eu vou mostrar para vocês. Olha, tem várias línguas. Tem várias línguas. Português. Aí, ele tem ali, ó. Vocês estão vendo o country? France. Estão vendo o country, France? Tá. Isso é o que eu vou mostrar para vocês, que faz parte do modelo RDF, que é o que a gente chama de recurso, propriedade e valor. Você tem, então, exatamente isso aqui, ó. Cadê? Ah, essa brincadeira aqui eu não gosto muito. Ah, vamos fazer assim. Então, recurso ali, Paris. Aí, vocês viram que tinha uma propriedade, country, que tinha um valor. Certo? A URI agora deixou de ser Wikipedia e passou a ser DBpedia, certo? Mas é a mesma coisa. Eles só mudam o prefixo. Eles trocam o Wikipedia para DBpedia e botam no grafo. Certo? Aqui também. A frase também. Então, onde é que saiu? É esse DBpedia country aqui, tá? A gente vai ver... Bom, mas de qualquer forma, antes de chegar nesse ponto, aí eu posso ter um outro nó que diz assim, bom, qual é o partido atualmente do governo da França? Aí tem um ponteiro para dizer que é o Partido Socialista. Aí você vai montando um grafo de conhecimento sobre Paris. Tudo bem? Ok. Opa, que eu tenho aqui. Ah, não. Tem uma outra coisa aqui. Vocês estão vendo aqui que eu estou falando que o tipo aqui é um settlement. Certo? Que é para saber que isso é um tipo de cidade. Tudo isso eu posso ver aqui na página. Tá certo? Então, por exemplo, você tem ali, ó. Deixa eu ver se eu tenho o type aqui. Vocês estão vendo que tem área, população. Tudo está na forma de um grafo. Você imagina que cada cara desse aqui é como se eu tivesse um nó, que é país. Cada cara desse é uma aresta e esse aqui é um valor. Um outro nó com valor. Aresta, um outro nó com valor e assim por diante. Aí a máquina consegue navegar por esse grafo. Tá? E aí vai, ó. Tá vendo? Aí, ó. Parte. Tá vendo o parte aqui, ó? Parte é uma aresta. Socialista é um valor. Oi? Qualquer valor é um nó. 9.500 aqui é um nó. Tá certo? Hã? Aonde você está falando? Aqui? Na verdade, não precisa ser DBR. Tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco que nesse grafo você tem dois tipos de nós. Tá certo? Um tipo de nó, ele é um nó que você pode ligar outros nós nele. Certo? E aí ele passa a ser isso aqui. Tem nós que são nós que a gente chama de literais. Como um número. Por exemplo. É uma espécie de nó terminal. Ele é um literal, não vai ter mais nada ligado nele porque ele é uma coisa que não vai ser escrita. Certo? A palavra folha é arriscada porque dá a ideia de ter uma árvore. Mas não tem uma árvore aqui. Isso aqui é um grafo. Tá certo? Mas eles são terminais. Você não vai conseguir agora. Dele, você não... Por isso que ele não é um link. Porque dele você não vai pra mais nenhum outro lugar. Ele é um número. Tá? Esses são nós chamados literais. Tá? Então vocês estão vendo aqui, ó. Várias coisas. Certo? Que eu posso transformar aqui, ó. Type. Vocês estão vendo o type ali? Aí tem várias coisas. Uma classificação que a gente vai discutir agora. E entre as classificações tem um negócio chamado settlement. Tá vendo? Que diz que isso aqui é uma cidade. Uma espécie de cidade. Tá certo? Tá. Ok. Então. Essa interrogação cidade daqui a pouco eu vou discutir com vocês. Tá. Bom. É... Então. A gente entra na questão de... Nós temos um gráfico. Certo? Nós transformamos uma base de conhecimento em um gráfico. Ok? Mas a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que modelo de grafo é esse. Tá? Porque é um outro modelo que a gente tinha estudado, que era o grafo de propriedades. Eu não sei se vocês se lembram. Tá? Mas... É... Quando a gente estudou o Neo4j, etc. A gente estudou um modelo chamado grafo de propriedades. Peraí. E... Esse aqui a gente estudou quando a gente falou do Neo4j. A gente tinha o grafo de propriedades. Que era assim. Eu tinha um nó. Não é isso? E esse nó podia ter propriedades. Lembra que a gente aprende a fazer isso em cipher? A gente chega lá e coloca as propriedades no nó. Tá? E aí eu poderia ter uma aresta ligando dois nós. E essa aresta também podia ter propriedades. Lembra disso? Esse é um modelo chamado modelo de grafo de propriedades. A gente foi fazendo em sala. Foi brincando de botar propriedades nas coisas. Aí você ia fazendo propriedades nos nós e nas arestas. E aí a gente aprendeu a fazer query, blá, blá, blá. Certo? Bom... Tem um outro modelo de grafos que é chamado de RDF. Tá? Tá? A palavra RDF se chama Resource Description Framework. Ok? Foi um modelo de grafos criado para o que a gente chama de Web Semantic. Tá? Mas eu não vou entrar nos detalhes da Web Semantic hoje. Porque eu quero explicar detalhes da Web Semantic só depois que eu falar de bautilidade do XML e depois da prova. Então, hoje a gente vai entender apenas uma coisa. É... É... O RDF como modelo de gráficos. Tá? Então, o RDF foi criado como modelo de gráficos para ser usado na Web. Certo? E a palavra Resource Description Framework quer dizer que ele foi criado para descrever coisas. Ok? Como a gente está fazendo na DBPIT. A gente está construindo uma descrição. Então, ele foi criado para a gente fazer coisas como coisas, descrições que podem ser interpretadas por máquinas. Então, quando a gente criou o RDF, ele não é que quem vai ler o RDF é um ser humano. Quem vai ler o RDF é uma máquina. E a ideia de usar um grafo é justamente para isso. Porque para uma máquina é melhor. Tudo no RDF é baseado no modelo que é de grafo, mas ele é diferente do grafo de propriedades. Tá certo? Primeiro, ele parte do pressuposto que existe no negócio chamado tripla. Tripla é organizada como recurso, propriedade e valor. Então, um recurso, a propriedade e o valor, ele sempre pode ser expresso em RDF como um grafo. Em que o recurso é um nó, a propriedade é uma aresta e o valor é um nó. Então, recurso, propriedade e valor vai virar nó, aresta, valor. Ou nó, aresta, nó. Ok? E o valor pode ser ou um literal. E se ele for um literal, como a gente meio, como vai falar, por exemplo, um número. Ele vai ser alguma coisa que depois não vai mais, ele é terminal, ele não vai mais ser descrito, não vai mais nada. Certo? E aí ele é representado geralmente, graficamente, como um retângulo, se ele for um literal. População da cidade de Paris, pode ser um literal. E ele vai ser um retângulo. Tá? Ou o valor pode ser um outro nó. Certo? E aí geralmente ele bota o noval. Aí se ele for um outro nó, ele, que é o valor, pode se tornar um recurso de uma outra tripla. Tá? Então, aí a gente pode fazer assim, recurso, propriedade, valor. Recurso, propriedade, valor. Tá certo? E a gente consegue ver isso olhando a própria página da DBPedia. Então vamos brincar de recurso, propriedade, valor. Certo? A gente pode chegar aqui na DBPedia e pegar. O recurso aqui, quem é? Quem é o recurso, vocês acham que é o recurso? Hã? Quem é o recurso? É Paris. É o recurso. É o Nau Paris. Esse é o recurso. Foi isso que a gente viu? Bora, gente. Lembra aí do caderninho da Bel. Você tem que participar da aula. Alguém ficou com a caneta do SACS, é isso? Foi com a lista. Foi com a lista e voltou sim, hein? Por favor, pessoal. Tá sendo gravado aqui, ó. Acho que esse não é legal. Então Paris é o meu recurso, concorda? Estão vendo ali Paris? É o Nau. É o meu recurso. Certo? Propriedade. DBPedia. Valor. França. Recurso, propriedade, valor. Tá? Estão acompanhando aí? Então aqui eu tenho o recurso. É esse o lugar onde eu estou. Esse é como se fosse um Nau. Tá certo? Que é Paris. Propriedade. Country. Tá vendo ali? Valor. França. Como França é um outro recurso, ele põe aqui pra você como se fosse um link. Certo? O que faz com que você possa abrir França aqui. Aí agora França virou recurso. Ah, é lindo. Isso não é lindo, né? Recurso agora é França. Isso é França, tá? Aí agora eu tenho outras propriedades e valores. Tá vendo? Ó, a moeda, por exemplo. É euro. Tá certo? Só que euro. Ó, não é lindo isso. O que que é euro? Euro é um outro recurso. Aí eu posso abrir um link? Posso. Você pode fazer isso o dia inteiro se você quiser. Euro. É um recurso. Aí aí você abre, miserável. Recurso. Eu. Agora eu não morro. Né? Tem propriedades? Tem um monte de novo. Certo? Propriedades. Valores. E aí? Ó. E escolto. Eu erro, por exemplo. E isso é interessante, porque do jeito que tá aí, uma máquina consegue navegar pelo grafo do conhecimento. E é essa a ideia da Web Semantic. É que uma máquina não consegue, por exemplo, navegar na Wikipedia, diriai? Porque ela teria que pegar o HTML. HTML, né? Mas vocês, inclusive, podem usar no trabalho com vocês. Você consegue fazer navegação nisso aí. Aí você diz, tá, lindo. Mas como? Né? Bom. Então tem algumas coisas que a gente tem que saber mais sobre o modelo. Antes de a gente falar o como. Que coisas? No modelo RDF, recurso que a propriedade falou, Olha, eu não tenho, eu não tenho propriedades nos nós e nas arestas. A palavra propriedade ganhou uma outra semântica aqui agora. A palavra propriedade aqui não tem. Isso causa confusão, mas a culpa não é minha. Porque aqui eles usam a palavra propriedade num sentido e lá no outro eles usam a propriedade em outro sentido. Então propriedade para o RDF é aresta. Isso é que é uma propriedade para o RDF. Acabou. Esse é o conceito. Recurso, propriedade e valor. A propriedade vai virar uma aresta. Aquele conceito de propriedade, do gráfico de propriedade, que eu posso botar propriedade aqui no nó. Eu posso botar propriedade na aresta. Tem aqui? Não, não tem. Acabou. Não tem. Então como é que eu faço? Eu tenho que resolver tudo, tudo, tudo no gráfico. É tudo recurso, propriedade e valor. Bom. Aí você vai pegar o que antes eram aquelas properes que você botava no nó e vai ter que criar novos nós com arestas. Então se a gente fosse descrever esse dinossauro, aí você tem lá o arido, dinossauro, propriedade, size, valor, 5. Está vendo? Recurso, propriedade e valor. Aí você pega. Foi descoberto. Recurso. Dinossauro. Propriedade. Foi reconhecido. Valor. 1930. Você está vendo que eu estou usando o retângulo ali? Porque são literais. Tá? Recurso. Dinossauro de novo. Propriedade. É 1. Valor. Precios salvos. Delicodeiros. Delicodeiros. Está vendo? Agora esse. Vocês estão vendo que eu botei um menor maior aqui, né? Isso não tem nada a ver com o RDF ainda. Espera aí que a gente vai chegar nele. Mas ele é um outro recurso. Virou um outro recurso agora. Como ele virou um outro recurso, aí... Bom, vamos continuar. Esse aqui, recurso. Propriedade, origem. Valor. Line brackets. Só que esse aqui é um outro recurso. Propriedade. Country. Valor. England. E aí você vai brincando como você quer. Ali em cima, ó. Eu transformei a espécie num outro recurso que é um número. Propriedade. Label. Valor. Precios salvos. Delicodeiros. E assim vocês vão fazendo. Recurso. Propriedade e valor. Tá? Aqui embaixo, se eu usar a Wikipedia... Na verdade era melhor nem a Wikipedia, né? Era melhor eu usar a DBpedia. Certo? Se eu usar a DBpedia... Aqui, DBpedia.org.resource. Barra Line Regis. Certo? Lá eu vou conseguir ligar o meu grafo. Agora vai ficar lindo, hein? Agora vai ficar lindão. Lindão agora. Eu vou conseguir ligar o meu grafo a um outro grafo. Porque o que é a DBpedia? É um grafo. Certo? O que é isso aqui? Meu grafo. Na hora que eu ligar o meu nó naquele nó, o que é que eu estou fazendo? Um grafo distribuído. Certo? E é isso que é o RDF. É uma linguagem pra você fazer grafos distribuídos. Tá? É por isso que a identificação dos nós em RDF tem que ser o RIS. Já chego nisso. Mas esse aqui não é uma URI. Esse aqui não é uma URI. É aqui em cima. Não é, mas vai ter que ser. Os únicos que não são URIs são os literais. Esses não precisam ser URI. Por que não precisam ser? Porque você não vai ligar mais nada nele. Ele é só um literal que está ali. Certo? Agora, quem não for literal, tem que ser uma URI. Tá? Por quê? Porque o RDF é um modelo de gráficos distribuídos. Certo? Se ele é distribuído, qualquer um no mundo, e quem sabe num universo um dia, pode contar pra mim. Qualquer um pode contar. E eu posso contar pra qualquer um. Isso é a coisa mais linda do mundo. Certo? Mas pra poder garantir isso, isso aqui não pode ser um número. Concorda? Isso aqui tem que ser uma coisa que qualquer coisa aponte no mundo. Então, cada nó tem que ter uma URI única no mundo. Certo? Oi? Pode ser repetido. Você tem razão. Então, esse 1930 pode aparecer em vários lugares, mas eu sou uma transformadora literal que não me interessa do ponto de vista semântico, vamos dizer assim. Eu vou entrar em detalhes mais nisso quando eu falar de URI semântico, mas assim. 1930 tem que ter um número, sabe? Então, mas se me interessar, eu posso transformar no URI, se eu quiser. Certo? O Lucas fez uma pergunta boa. Como é que você consegue garantir que a URI é a única no mundo? A resposta é não consegue. Não, deixa eu explicar. A URI, ela tem um mecanismo, ela é um mecanismo pra criar identificadores únicos. E ela tem uma política. Certo? Por exemplo, se você quiser criar uma URI e você consegue, consegue. Criar uma URI sua. Tem várias formas de fazer isso. Você pode registrar um domínio seu e criar coisas abaixo daquele domínio que você criou. Certo? Ou você pode chegar lá no GitHub, criar uma conta no GitHub e aquela conta a partir dali criar subpasses e coisas que são URI suas. Ou você pode ter um negócio chamado PURL, que você vai aprender só depois da primeira prova, onde você cria URIs únicas e eternas que vão ser ligadas, administradas por você. Então, tem um mecanismo pra você fazer isso. Olha lá. O que garante que alguém de má fé não vá lá e pegue o URI de alguém que existe e use? Isso aí é possível, mas isso aí é uma coisa que não está prevista. Então, é aquela coisa que é assim. Existe um mecanismo que lhe permite criar identificadores únicos. O mecanismo existe. E se as pessoas usarem ele da forma correta, a gente consegue fazer esse gráfico. Certo? Agora, ele não tem um esquema de segurança pra proibir. Você entendeu? Mas, por ser URI, tem meios, e aí tem gente que estuda essas coisas, de você fazer checagem. Porque, no fundo, se você for resolver uma URI, como ele chama, o proprietário da URI é o único que consegue resolver na web. Você não consegue que uma outra pessoa resolva sua URI, a menos que tenha hackeado a rede, aquela coisa. Isso é uma coisa de Diego Aranha. Capturar, concentrar, não é assim? É verdade. É ele que sabe essas coisas. Você viu? Ele tem umas coisas mais claras. Ele fez uma pesquisa interessante, recentemente. Captura de tráfego de... É que ele sou da segurança. Captura de tráfego de... Aplicativo de mobile. Segurança de aplicativo de mobile. Aí ele começou a mostrar os mecanismos. Como é que o cara captura tráfego. Então, poderia acontecer aqui? Pode. Uma das preocupações na web semântica é a segurança. Mas, o mecanismo existe. É diferente dizer assim, ah, eu não tenho o mecanismo como eu faria. Por exemplo, se você quisesse fazer um grafo distribuído em Cypher, como é que você faria? Não sei. Porque vai ter um nó no meu grafo que é 4, e você vai abrir no seu, e ele vai ser 4 também. Então, entendeu? Mas o que você faz em Cypher? Você cria um segundo identificador, que é o seu. Eu uso o RI no Cypher, por exemplo. Então, eu crio grafos com RIs. Aí você simula um RDF dentro do Cypher. Pega um mecanismo. Tá? Respondeu? Tá. Então, o RDF é um grafo distribuído. E aí dá para fazer umas coisas lindas, como, por exemplo... Ah, aqui só uma coisa que eu vou explicar lá no futuro. Tem uma técnica chamada namespaces, tá? Para não ficar escrevendo essas coisas gigantes aqui, a gente usa um prefixo reduzido com dois pontos. Tá? E as pessoas entendem que isso aqui é um prefixo de URI. Tá? É por isso que lá na DBPIL, vocês viram. É, DBR dois pontos é o quê? É para o cara não escrever URI inteira. Fica ruim de ler. Tá certo? É... Para nós, seres humanos, aparece isso. Para as máquinas, ela vai ler URI inteira. Mas para a gente, não. Fica mais inteligente, tá? Então... É... Só para vocês saberem. Tá? E aí, com isso, o RDF permite que você faça esse gráfico distribuído. Ligando coisas no mundo todo. Por exemplo, eu poderia ter uma URI... Um e-mail de uma pessoa é uma URI. Tá? E eu posso ter uma URI que é o e-mail da pessoa que representa a pessoa. Eu poderia ligar esse e-mail da pessoa... Ao site da editora. Dizendo que ele foi contratado por aquela editora. Por exemplo. E aí, pode ter um PDF que está em algum lugar na web. Né? Chamado Vida dos Dinossauros, né? Que eu vou escrever um dia esse livro. Tá? Mas Vida dos Dinossauros ficou meio sem graça, né? Poderia ser... Vida Dura dos Dinossauros? Não. Uma coisa mais drama, assim, né? Que atraísse mais... Lágrimas de Dinossauros. Ao invés de ser lágrimas... Não, pegou melhor? Bom. É... E assim você vai criando o seu gráfico de conhecimento. Tá? Que pode ser navegado. E aí você pode fazer coisas muito interessantes. Tem um exemplo aqui. Eu nunca sei porque eu deixei esse exemplo nesses slides meio desordenados. Mas vamos lá. Eu acho que é para estimular vocês a assistir meu vídeo. Porque é só no vídeo que ele está em ordem. Aí você tem esse grafo que é um grafo que eu poderia chamar de RDF. Só que ele teria que ter o RIS. Né? Tá? E aí você pode pegar o nó e dizer assim... Ah, tudo bem. É a last creep. Tanto na DBpedia quanto... Eu vou mostrar para vocês. Existe um outro lugar também. É... Geonames. Chamado Geonames. Que também tem um grafo RDF. Que sabe te dizer que Lance Creek é parte de Calverse County, que é parte do Wyoming, que é parte dos Estados Unidos. Então você ganha um poder gigante de começar a fazer coisas como a gente chama de inferências. Que são essas coisas aqui. Porque como o grafo é distribuído, eu consigo ligar o meu grafo com outro grafo, com outro grafo. E depois eu começo a conseguir fazer inferências de conhecimento. Eu trabalho muito nessa área. Essa é uma das minhas áreas de pesquisa. Então aqui, por exemplo, você tem... Tá vendo o Geonames? Geonames é um outro lugar que também tem um grafo RDF como a DBpedia. Tá? Aqui você tem geonames.org e tem um número. Ele usa um número para cada localização. Então o Lance Creek é esse número. Certo? E aí, se você entrar nesse número... Tá certo? Então se a gente for agora... Deixa eu pegar esse número aqui. Que é uma URI. Certo? Se eu for na internet... Todos esses sites... Ele não é obrigado a ser assim. Tá, gente? Ele não é obrigado a ter uma página. Tá certo? Ele poderia ter só dados para máquinas lerem. Tá certo? Mas todos eles fazem uma... Ele diz assim... Ah, coitado. É um ser humano tentando acessar. Aí quando ele vê que é um pobre ser humano... Ele... Porque ele pergunta quem está pedindo a página. Ou ao AIM. E aí, se quem está pedindo é uma máquina, ele vai mandar um grafo RDF. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ele vai mandar. Se for uma pessoa, ele manda uma página HTML que foi construída dinâmica. Dificamente a partir do grafo. Certo? Então, olha só que bacana que ele fez. Isso é novo. Sabia? Eu nem sabia que ele estava fazendo isso. Então, eles já pegaram a URI. Certo? E aí, dinamicamente converteram e já mostraram no... É o Google Maps isso? Ou alguma outra coisa? Oi? Hã? Não. Não é equivalente a S², não. Ele deve ter o polígono da cidade. Geralmente, eu acho que ele tem o polígono da cidade. É porque aqui o quadrado, mas se eu der zoom in... É... É... Aqui ele guardou como quadrado porque não deve ter o polígono. Mas geralmente tem o polígono da cidade. Last Creek, eu acho que é essa região aí. Tá certo? Só que aqui ele está mostrando um negócio fofinho porque é um ser humano que está olhando. Certo? Mas, deixa eu ver agora, que essa nova interface eu não conhecia. Como é que eu acesso os dados ligados a ele. Então, aqui eu quero acessar a... Eu posso acessar em RDF. Mas eu queria acessar... É... Aqui está todo o negócio. Hierarquia, por exemplo. Tá? Aí... Você tem aqui, olha. Recurso, né? Aí você tem propriedade. Country, por exemplo. Valor United States. Propriedade. Admin. É a classe superior, né? Que aí está em parents. Ah, não. Tem parents aqui? Children. Ué. Meio doido isso. É First Administrative Division. Então, ele faz parte da divisão administrativa do Wyoming. Tá certo? Aí eu consigo... Isso é uma propriedade. Admin. E o valor é um nó, o Wyoming. Tá certo? Se eu vier para cá, para o Wyoming... Ah, eu posso mudar. Sei lá o que ele fez aqui. Melhor não mexer, né? Bom, antigamente tinha um jeito. Que eu clicava no Wyoming, ele abria uma página da... Da Geonames do Wyoming. Porque esse é um grafo. Tá certo? E aí ele ia do mesmo jeito que eu vou na DBpedia. Tá? Igualzinho. Certo? Então... É... Tá. Aí... Com isso... Vejam. Eu vou construindo esse grafo. Certo? Esse grafo todo aí. Tá? Todo mundo entendeu isso? Tá. Mas tem mais coisa. Vocês estão vendo que as propriedades... Elas poderiam seguir uma certa classificação. Né? Por exemplo, country. Ao invés de ser só um label, country... Você lembra que no Cypher tem um negócio chamado label, né? Que eu botava dois pontos, alguma coisa. Que eu usava para classificar os nós e usava para classificar as arestas. Né? Em RDF tem um sistema mais poderoso ainda. Tá? Que é um equivalente, só que ele serve para construir toda uma taxonomia. Tá? E é baseada também em URI. Então vamos lá. Então o sistema é todo consistente. Tá? Então olha só. Country... Vocês estão vendo que eu botei um prefixo com namespace? Porque country, na verdade, que é a aresta, ela também é obrigada a ter uma URI. Eu não falei isso para vocês para nós assustarmos. Mas é assim. Toda aresta não pode ter um labelzinho. Tem que ter uma URI. Certo? Por quê? Porque toda aresta, que é uma propriedade, vai estar associada a algum sistema de classificação. É uma espécie de label. Então country não é só um rótulo country. Country está associado a um sistema de classificação. Tá? Para eu saber o que é country. Tá? Como party. Party, que é o partido, também está associado a um sistema de classificação. Como tie. Certo? Porque aí eu fico sabendo o que cada propriedade significa. O que é que significa country? Porque, e note, como eu uso uma URI, em todos os lugares do grafo que eu estiver me referindo a country, eu vou usar a mesma URI. Certo? Então eu consigo fazer uma interpretação única para as arestas associadas a country. Bom, tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem? Oi? Oi? Ah, ó, funcionado? É, tá. Então eu falei que as arestas pertencem ao sistema de classificação, né? Tá. Então vamos ver uma coisa. Tem uma aresta especial, uma aresta especial, chamada type. Tá? E ela tem, ela faz parte de uma URI que é do próprio RDF. Então o RDF, que eu falei que é o modelo, ele tem um endereço que eu vou mostrar mais quando eu falar de web semântica, ele tem um modelo para você fazer classes, etc e tal. E nesse modelo, você tem um tipo de URI específica para amaresta que se chama type. Se você criar uma aresta para type, o cara que você estiver ligando é um sistema, é um nó que representa uma classificação. Então ele está classificando, ok? Por exemplo, Paris, eu estou classificando ele como uma cidade. Então eu tenho um nó type classificando. Por isso, a DBpedia, ela tem um sistema de classes. Por exemplo, cidades. Todos os que são cidades têm uma aresta para city. Country, politician, musician, director. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente vai explorar isso aqui, vai ficar lindo. Certo? Então você tem esse sistema para todo tipo de classe. Tudo bem? Todo mundo está entendendo isso aí? Tá. E aí, você pode ter classes para lugares. Então todos os lugares pertencem à classe lugar. Certo? Todas as pessoas pertencem à classe pessoa. Certo? E assim por diante. E tem uma forma, usando o próprio grafo, de você fazer uma hierarquia, uma taxonomia. Tá? Por exemplo, cidade é um lugar. E assim por diante. Tá. Muito bem. Agora, vamos aprender duas coisas. A primeira, e eu vou fazer como eu fiz com o Cypher. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Tem um jeito aqui. Lipa. Tá. Do mesmo jeito que eu fiz com o Cypher, eu vou mostrar para vocês como é que se cria um grafo RDF. Então eu vou construir um grafo RDF. Então eu construí um. Tudo bem? Tá. Então para eu construir um grafo RDF, é um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, que a forma de construir um grafo... Tem um arquivo que está lá na minha página já, que é esse aqui, ó. Spark L Dinosaur Examples. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é o Spark L. Certo? Eu vou explicar daqui a pouco o que é o Spark L. Bom, mas o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir uma ferramenta chamada Proteger. Certo? Essa é uma ferramenta para você construir coisas em RDF. Ok? Você montar coisas em RDF. Tá. E nessa ferramenta, eu vou então criar um exemplo dos dinossauros. Tá. A gente vai montar um exemplo dos dinossauros. Ok? Então a gente vai fazer um passo a passo aqui de um exemplo onde eu tenho os dinossauros, eu vou montando e a gente vai fazer um grafo dos dinossauros. Certo? Então, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu ver se esse aqui está com RIS. Vamos fazer esse aqui. Tá. Então, nesse exemplo aqui do grafo dos dinossauros, eu quero ter um nó que representa esse triceratops aí. Tá certo? Tá. Então, para eu fazer um nó que representa esse triceratops, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, lembra da história do label? Que no Cypher eu fiz um label dinosaur. Não é isso? Sim. Tá. Eu não tenho o conceito de label aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou criar um nó chamado Dinosaur. Tá. Um nó chamado Dinosaur. É. A primeira coisa que eu faço quando eu entrar no proteger é aqui em cima, vocês estão vendo? Eu tenho o chamado prefixo de URI. Todas as coisas que eu vou criar aqui dentro vão ter esse mesmo prefixo, tá? Para eu poder criar uma espécie de um ecossistema ali onde as coisas vão estar. Tudo bem? Aí eu posso criar um prefixo, eu vou pegar um prefixo daqui. Eu vou usar esse prefixo aqui, ó. Que inclusive é meu. É sério, Dinos. Foi eu que criei. E é nesse PURL, então eles garantem que vai ficar, existe sempre. E sou eu que administro. Esse pessoal que está botando Dinos, não sei de onde eles tiram isso. Na verdade, então vamos lá. Então eu coloquei o prefixo ali, tá vendo? A partir de agora, tudo que ele criar vai ser dentro desse prefixo. Aqui não é uma aula de proteger. Eu tenho vídeos na internet com aulas mais detalhadas sobre proteger. Mas não vai dar tempo de mostrar os detalhes e eu também não vou cobrar que vocês saibam proteger. Tá certo? Eu estou usando ele só como front-end para a gente ir vendo a construção do gráfico. Tá certo? Bom. Agora, eu quero criar um cara chamado Dinosaur. Ok? Então eu venho aqui em Entidades. E tem uma coisa chamada Classe. O que é uma Classe? Tá. Tentem imaginar o Label lá do Cypher. Certo? Só que para RDF, tudo é Recurso, Propriedade e Valor. Tudo. Então o que vocês chamariam de Label aqui vai ser um nó. Que eu vou chamar de Dinosaur. Então vai ser assim, ó. Eu vou chegar aqui e vou dizer. Crie um nó chamado Dinosaur. Ok? Tá. Mas, André, qual é a URI? Você está vendo que ele já está escrevendo a URI embaixo? Ele pegou o prefixo que eu cadastrei. PURL, Lá, 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 Lá. Barra Dinosaur. E disse. Essa é a sua URI. Tá? Então ele acabou de criar um nó aqui, Dinosaur, é um nó no meu grafo, certo? Cuja URI, HTTP, URL, aparece ali em cima, URI barra Dinos, Dinos. Essa é a URI deste nó, ela é única no mundo, então Dinosaur é o único no mundo, tá certo? Mas no proteger, eu não posso fazer do jeito que eu quero, tá? Eu tenho que seguir a lógica do RDF, então eu tenho que dizer se ele é uma classe ou se ele é uma instância. O que quer dizer o que é uma classe? Bom, quando eu fiz isso aqui, agora eu vou mostrar para vocês o grafo, certo? Vou apresentar para vocês o grafo, tudo bem? Como é que eu vou apresentar para vocês o grafo? Eu vou mandar ele gravar em arquivo, tá? Então pega esse negócio que você acabou de criar e grave no arquivo, muito bem. Então vamos gravar no arquivo. Aí ele pergunta como é que eu quero gravar, ok? Tem várias formas, mas por enquanto que vocês estão aprendendo, vocês vão escolher uma forma chamada Turtle, tá? Turtle é a forma mais fácil de você ler, porque infelizmente essa ferramenta, ele não mostra direto num grafo assim, lindão. Eu gostaria, mas ele não mostra. Então eu preciso usar uma representação textual. Eu quero que grave em Turtle, ele vai pedir aonde você quer gravar, tá certo? Vamos gravar aqui mesmo. Não, não vamos gravar aqui, né? Vamos gravar... já sei. A área de trabalho é o lugar onde você estaca tudo, né? A área de trabalho é uma coisa triste mesmo, assim. A gente estaca tudo lá. Às vezes você fica mal, assim, você acorda de manhã, olha aquela área de trabalho cheia de coisa, assim. Você diz, por que a vida é assim? Porque eu tive que jogar tudo na minha área de trabalho. Aí você paga um preço caro pela preguiça. Nossa, daqui a pouco vocês vão começar a chorar, não vão? É a verdade. Vamos botar aqui, ó. Dinosaurs... Example... Se você quiser, você usa a extensão N3, ou se você quiser, você usa a extensão OWL, tá? Aí eu vou salvar esse cara, eu vou abrir essa pasta, eu coloquei aqui, certo? Olha lá ele. E eu vou abrir num programa de texto normal, certo? Ah, ele botou depois uma OWL, ele... Bom... Tá. Então você vai ver o grafo, mas o grafo representado como recurso, propriedade e valor. Lembra que eu falei que tudo vira recurso, propriedade e valor? Recurso. Dinosaurs. Propriedade. Tá. Valor. S. Bom, o que ele fez? Ele construiu esse grafo aqui, ó, gente. Recurso. Dinosaurs. Propriedade. Valor. Tá. Toda vez que você diz que alguma coisa é class, para o... Para o RDS, você está criando uma classe. Que vocês podem interpretar com uma coisa parecida com um label, tá certo? Ele é uma classe. Eu criei uma classe Dinosaurs, ok? É... Vamos interpretar as URIs, pra vocês entenderem bem, tá? Então vocês estão vendo que... Aqui eu só tenho dois pontos e não tenho nada antes. Aqui eu só tenho... Aqui eu tenho o WL class e aqui eu tenho o RDF class. Bom, no começo do arquivo, ele vai botar os namespaces. Que é onde ele usa a sigla e qual é o prefixo de URI. Tá vendo? Então tem um que é só o dois pontos, que geralmente é onde eu estou. Que é o PURL barra dinos lá que eu criei, lembra? Certo? Aí tem outro que é o do RDF. Tá vendo ali do RDF? Tem outro que é o do OWL. Então cada vez que ele usar os namespaces aqui, você já sabe qual é o RI daquele nó. Tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Tá. Beleza. Só que agora, né? Eu quero continuar meu grafo. Tudo bem? Eu quero continuar meu grafo. Como é que eu quero continuar meu grafo? Eu quero dizer assim, olha, esse cara é do tipo Dinosaur. Tá? Então eu quero continuar essa brincadeira aí. Como é que eu digo que esse cara é do tipo Dinosaur? Bom, recurso. Então vamos lá, recurso. Agora, eu vou pra uma outra parte do negócio, que é a parte de instâncias. Então eu vou escolher uma classe, que é Dinosaur, e vou dizer que eu quero criar um cara que é instância de Dinosaur. Certo? E aí a instância de Dinosaur nesse caso vai ser esse sujeito aqui. Esse cara aqui vai ser instância de Dinosaur. Só que eu não vou usar espaço, eu vou evitar usar espaço, porque atrapalha pra caramba, apesar de poder usar. E ponto. Que atrapalha também, apesar de poder usar. Então eu vou usar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar um RRI? Vai. Vocês estão vendo aqui, tem o URL Dinos, e o número que eu criei. Então tem um RRI. Aí, eu coloquei ele ali. Eu digo que ele é instância da classe Dinosaur. Aí na hora que eu fiz isso, vamos gravar de novo agora. Save. Tá. Vamos ver o que aconteceu aqui no arquivo. Ele vai reler aqui. Reload. Então vamos ver aqui no arquivo o que aconteceu. Você agora tem dois caras. Tá. O Dinosaur Type Class, tá? Continua ali. Certo? E agora você tem o MNHN, aquele que eu acabei de criar. Certo? Sai. Dinosaur. Certo? Esqueça esse NAME aqui, que é uma coisa que eu vou explicar no futuro. Mas vocês estão vendo que tem ali recurso de propriedade de valor? Tá. Então na verdade o que eu fiz, foi dizer, pra vocês, que esse cara é do tipo Dinosaur. Beleza? E eu posso continuar fazendo outras coisas. Por exemplo, eu posso criar... Se dá tempo, no final da aula eu mostro, porque agora eu quero mostrar uma outra coisa. Mas assim, eu posso criar um nó chamado Place da classe, que é uma classe também. Certo? Eu posso criar Lance Creek e dizer que Lance Creek é um lugar. Então eu sei que esse é um dinossauro e Lance Creek é um lugar. Tá certo? Aí eu posso dizer que a origem é uma propriedade. Propriedade é uma outra coisa que eu posso usar no gráfico. Certo? Então tem coisas que podem ser propriedade e tem coisas que podem ser classes. Mas propriedade, eu vou falar bem rápido, eu não vou exigir que vocês saibam disso não. É só uma coisa... Porque ele é bem uma viagem, propriedade. Mas aí eu posso... Se eu quiser uma coisa propriedade, eu posso usar isso numa alestra. Eu não vou entrar nesse detalhe não. Agora o que eu quero ver com vocês é o seguinte. Spark L Bom Tudo bem, André? Você construiu um grafo. Parabéns. Obrigado. Mas agora o que você faz? Como é que você faz esse grafo? Como é que você pergunta coisas para esse grafo? Como é que você olha esse grafo, né? Como a gente fez em Cypher, né? No Cypher tinha lá um comando para você perguntar coisas para o grafo. Como é que você pergunta coisas para este grafo? Para eu perguntar coisas para esse grafo, eu tenho que usar um negócio chamado Spark L. Que é uma linguagem de consulta como é o Cypher, certo? Então eu vou criar coisas aqui em Spark L. E para fazer consultas em Spark L, a gente vai fazer sentenças usando uma cláusula chamada select, certo? E você faz select e coloca uma tripla, certo? Então vamos pensar o seguinte. A gente acabou de criar Dinosaur, não foi? Diz que o cara é Dinosaur. Você concorda comigo que tinha uma tripla recurso? Que era o ARI do Dinosaur, Type Dinosaur. Não é isso? Eu posso criar em Spark L uma query assim, ó. Vou colocar aqui no... Aqui você tem Spark L Query, tá? Então eu posso chegar aqui e escrever esta query aqui, ó. Deixa eu ver se consegue aumentar a fonte de letra, né? Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? É, eu escrevi esta query aqui, só que lá em cima, antes dela, tem os namespaces, tá? Então eu criei esta query aqui, ó. Select Dino. Então vamos lá. Esse Select Dino... Esse Select Dino é como no SQL, certo? No SQL, você não bota select o que você quer que apareça? Os campos que você quer que apareça? Aqui você faz a mesma coisa. Você bota Select e os campos que você quer que apareça. Nesse caso, você quer que apareça um campo chamado Dino. E aí, usualmente em Spark L, você vai usar uma variável, usando uma interrogação na frente dela. A interrogação é para dizer isso que é uma variável, certo? Bom, de onde é que você vai tirar esta variável? Eu vou tirar esta variável, aí na parte de baixo, no where, eu digo de onde esta variável vem. Então no where, eu vou colocar entre chaves triplas, padrões de triplas, só que eu posso substituir uma parte ou mais de uma parte da tripla por variáveis, certo? Então, por exemplo, aqui o Dino veio aqui. Isso significa que eu quero todas as triplas que tenham propriedade type, valor Dino, só, certo? E o primeiro campo é o que ele vai retornar para mim. O que você acha que vai retornar nesse caso aqui no Spark L? O que vai retornar aqui? Hã? Exatamente. Ou pode dar um erro na tela, assim como vocês estão vendo. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Ah, não, é porque não tem o prefixo Dino. Será que é só botar dois pontos? Eu não criei o prefixo Dino. Não. Eu vou ter que botar aqui e cadastrar aqui o prefixo Dino, tá? Ah, eu tenho um lugar aqui que eu vou cadastro. É esse aqui, ó. Eu tenho que cadastrar esse prefixo lá, para o Spark L usar. Tá vendo? Dino dois pontos é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa fonte de letra aumentar, mas eu acho que não, hein? Ah, vamos fazer assim mesmo. Vocês estão conseguindo ler aí, mais ou menos? É que eu não sei como é que aumenta essa fonte de letra. Isso é uma das falhas do... Isso é uma das falhas do... Increase font size. Hã? Increase font size. Quando funciona é bem legal, né? Contra igual. Contra igual. Seleciona. Seleciona. Contra igual. Look and feel. Refresh user interface. Ah! Você tem que dar contra igual, contra igual, contra igual. Ah, tudo bem. Mas vocês estão conseguindo ler agora? Então o que eu fiz? Eu acrescentei o prefixo Dino ali. Tá vendo? E agora eu quero tudo que seja tipo Dinossauro. Certo? Aí vai aparecer o MNH lá, que é do tipo Dinossauro. Se eu tivesse outros, apareceriam outros. Tá certo? Por exemplo, se eu tivesse Asdrubal ou Dinossauro. Asdrubal. Por exemplo. Tá, Drubal. Tudo bem. É porque ele é pré-histórico. Ele é pré-histórico. Se eu desse um Execute aqui, ia aparecer os dois. Porque os dois são type Dinossauro. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? Tá. Ah, isso é coisa da interface. Eu aumentei a fonte de letra, mas a linha continua do mesmo tamanho. O cara que programou não achou que tinha que aumentar a linha na proporção do... Ah, às vezes a gente tem que ter uma certa compreensão com o cara que faz essas coisas, né? Bom. É... Peraí, cadê o da Tulipa? Eu acho que eu tinha os Spark L da Tulipa, não tinha? Peraí. Aqui, Tulipa. É isso. Tulipa. Então vamos lá. Vamos na Tulipa agora. Vamos voltar pra nossa Tulipa. Certo? Eu quero usar Spark L na Tulipa. Eu posso? Posso. Então, se a DBPID é um grande grafo, eu posso usar Spark L para andar por esse grafo. Tá certo? E aí... Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui, olha. Então, Tulipa, que é um nó da DBPID, é um Flowering Plant. Ou seja, ele é da classe Flowering Plant. Tá certo? Então, agora, que Flowering Plant é uma classe. Como a gente fez no dinossauro. Certo? A gente fez no dinossauro. Beleza. Então, agora, eu quero... Fazer uma consulta Spark L de todas as Flowering Plants, por exemplo. Tá? Tá? Então, aqui vai ser assim, ó. Peraí. Deixa eu pegar o console Spark L. Deixa eu ver. Aqui. Esse é o console Spark L da DBPID. Certo? Certo? Então, se você entra nesse endereço. DBPID.org barra Spark L. Se você entra nesse cara, você tem um console Spark L para brincar. Aí, aqui, eu posso chegar e escrever assim, olha. Olha lá. Recurso, propriedade e valor, hein? Select o distinct. É a mesma coisa que o distinct do SQL. Certo? Se tiverem dois iguais, ele só vai mostrar um. Ele não mostra repetido. Certo? Where? Hã? Ele vai mostrar um ali. Sim. Se ela não é distinta. É. Porque, por alguma razão, tá? A DBPID tem mais... Ela pode querer retornar mais de um carinha que seja a mesma flor em dois lugares. Não sei. Se eu não botar o distinct, ele aparece mais de uma vez, às vezes. Certo? Isso aqui não é um modelo relacional, não. É porque ele faz o mesmo caminho. Tipo, o caminho de frente para o mesmo lado. É porque tem... Vão ter... É. Talvez porque ele esteja cadastrado em dois lugares. Eu não sei porque ele faz isso. Na verdade, é a mesma ORI. Você tem razão. Ela já é distinta por si só, né? Mas talvez porque ele pegou... Tinha em dois arquivos. Não sei. Aí, bom... Eu estou dizendo onde FL, A... O A é a mesma coisa que type of. É uma forma reduzida de escrever RDF dois pontos type. Certo? Flowering plant. O limite de 100 é porque a DBPID tem mais do que 100. Então, se eu fizer isso aqui, em Spark L, ele vai dar um erro. Né? Qual é o erro? Ah, ele não sabe de onde é que vem esse prefixo DBPID OWL. Espera aí. É, mas aonde? Espera aí. Eu tenho isso. Quedro na DBPID. Está aqui. Eu tenho um arquivo que eu também vou botar na internet para vocês. Que é esse, Quedro na DBPID. Quedro na DBPID. Flowering plant. Ué? Acho que em alguma dessas outras abas, tinha um... É... Arroba, prefix e tal. Hã? Está em outra aba. Ah, o prefix? Porque ele não sabe... Ah, é. É, já sei. Está em um outro slide aqui. Espera aí. É. Aqui, ó. Eu tenho os prefixos. Está vendo? DBPID, ADDBPID OWL e PROP. Está certo? Para não ter que declarar o prefixo, eu vou botar o R inteira, tá? É um negócio do preguiçoso aqui. Tá? Então, eu vou chegar aqui e ao invés de botar isso aqui, eu vou dar uma de preguiçoso. Vou fazer assim, tá? Tá? Agora, ele deu erro no barra. Ah, tá. Desculpa. É que quando você bota o R na tripla, você tem que botar assim. Se você não usar o namespace, você tem que botar assim. Cara chato, né? Ah, pronto. Aí, agora, ele retornou para mim, todos os nós, certo? Que são flores. Certo? Todos nós que são flores. Ok? Aí, eu... Hã? Aleatório em que sentido? Não tem ordem? Não há garantias. Porque no RDF, você não tem nenhuma garantia de relação de ordem. Porque quando eu falar de Web Semantic, você vai entender que o propósito do RDF, ele é diferente do propósito de um box de dados relacional, por exemplo. As coisas fazem isso diferente. Então, você não tem nenhuma garantia. Tá? Mas, vamos lá. Vamos ver exemplos aqui. Aí, eu posso fazer uma coisa assim, ó, gente. Cadê? Pera aí. Aqui, eu já tinha colocado a URI inteira. Não, não tinha. Mas, por exemplo, ó. Eu posso fazer um Select Floor. Mas, eu não sei onde é que está, qual é a URI desse order dois pontos, né? Eu não coloquei os prefixos aqui. Coloquei? Não. Que chato, né? Bom. Aqui, ó. Olha esse Select aqui, olha. Eu quero todos os caras, todos nós cujo assunto sejam órgãos sensoriais. Certo? Então, vamos colocar isso aqui. 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 Esse aqui, ele vai me trazer todos os órgãos sensoriais. Quando funciona, né? Bom, resolveu não funcionar? Vamos ver. E algum erro. Ah, o DC Terms. Putz, grila, cara. Isso está muito mal preparado. Não sei. Talvez, deixa eu ver aqui. É, mas aqui não tem DC Terms, né? É, aqui não tem DC Terms. É chato. É chato. Professor, não está naquele site que o senhor fala de Namespaces? Aqui? O primeiro site que fala de Namespaces, é, acho que é o... Você tem o DC Terms que você está falando? É. Ah. 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 Você tem lá, ele é o número de papel de ensinada, porque é aquela free language. DB próprio aqui? Vamos ver outro exemplo. Senão eu vou atrás desse negócio e vou perder muito tempo. Está certo? Bom. É. Só uma visão final da coisa. Está certo? Você tem, na verdade, você não tem só DBpidia. Tá? Na verdade, você tem um universo imenso. Certo? Então, esse universo imenso, que a gente foi vendo, né? Que tem as URIs. Eu já mostrei isso para vocês. É o linked data. Então, fazendo ligação de URIs, a gente tem coisas interligadas. Está vendo? Por exemplo, o Geonames que a gente entrou, que é aquele que mostrou o mapa, né? Ele está interligado a DBpidia. Como é que ele está interligado a DBpidia? Se você for no Geonames, certo? Se você for no Geonames, cadê o Geonames? Se você for no Geonames, aí você, deixa eu voltar para onde eu estava, né? Aí, se você ver aqui, nesse cara aqui, é... Ah, aqui ele mostra, ó. O Wyoming. Aqui ele mostra os caras que estão no nível acima, ó. Que legal. Lance Creek, não sei o quê. Mas em algum lugar eu vi... Deixa eu ver se ele mostra aqui para a gente. Lance Creek. Em algum lugar eu vi a conexão dele com... Ah, aqui em cima. Você está vendo aqui um desenho da Wikipedia, né? Então, se você clicar aqui, ele entrou na Wikipedia, mas ele tem um... Pelo sufixo, né? Lance Creek, Wyoming, você também poderia chegar do mesmo jeito na DBpidia. Então, você está vendo que Lance Creek do Geonames está ligado com Lance Creek. da DBpidia, no gráfico, né? O que significa que você está vendo ali o Geonames, né? Então, o Geonames usa os nós da DBpidia para definir quem são as regiões geográficas. Está certo? E aí você tem o Music Brands, você tem esses caras, Jamendo. E aí eu fui mostrando que a... O LinkedIn Data foi crescendo, né? Eu tinha um grafo desse em... Aqui é 2011, tá? Ele está gigantesco. Cada bola dessa é uma base gigante de dados. A DBpidia está ali no meio, né? Porque foi o cara que começou toda essa brincadeira aí. Mas... Não sei se foi o que começou, mas é o mais importante hoje, né? E aí um monte de gente. Por exemplo. E todo mundo dessa mesma lógica, tá? Então, por exemplo. A gente estava falando da Tulipa, né? E aí tem uma consulta que você faz na Tulipa, que é essa aqui, ó. Do Scoss. O problema também é que... É... Vamos lá. Então, é... Li-li-ca-e-ai. Que é... Se a gente for na Tulipa... Cadê a Tulipa? Aqui está a Tulipa. Não, aqui não tem nada a ver com a Tulipa. Hã? Eu acho que eu fechei a página Aí você tem Ele é da Família Lili Kaiai Tá vendo? A família Lili Kaiai Também tem vários vértices aqui Tá vendo? Mas tem um que eu tô interessado Deixa eu ver se por esse caminho eu consigo Que é o Scos Deixa eu ver se eu tenho um Scos aqui Scos Bom É, não vai ser Eu tenho que preparar melhor esse negócio Porque ele fica Eu não coloco as URIs aqui Aí ele não vai pelos namespaces Tem um site chamado É Tem um site chamado Species Link Que está na DBpedia E que tem todas as espécies Certo? Então Ele tem Por exemplo A família Lili Kaiai Tá certo? A família Lili Kaiai É a família Das Tulipas Certo? Só que isso aqui também é um grafo Ok? É um grafo Tem uma URI Tá? E aí Você consegue Ligar Por exemplo Ele Na Wikipedia Tá certo? Aqui Tá vendo A Wikipedia Então você tem uma ligação Com a Wikipedia E consequentemente A DBpedia Tá certo? Então você consegue Ligar com a família Lili Kaiai Não Não Foi errado Bom Deve estar Ah não Aqui é porque É esse link de baixo Desculpa Aí ele liga com o Lili Kaiai Na Wikipedia Então na verdade Ele tem esse grafo Interligado aqui Né Que é Lili Kaiai Da Joy Species Close Match Lili Kaiai Da DBpedia Uma última coisa do Uma última coisa do Spark L O Spark L Você pode criar um pattern Com várias triplas Tá certo? E aí Ele tem que fazer o match Em todas elas Tá? Ele tem que fazer o match Primeira Duas Terceiras Tem que fazer o match Em todas essas triplas Tá certo? É Pra atender E a mesma variável Pode ser usada De uma tripla pra outra Certo? Por exemplo Essa consulta aqui Né Qual é o O órgão Que seja um Settlement E que seja Do Partido Socialista Certo? Então eu posso Colocar isso aqui Eu vou ter problemas Com os prefixos Aí eu vou ajustar Os prefixos Peraí Bom, já não sei mais Onde é que eu coloquei O Spark L Terminal Eles usam Aqui Pronto Bom Vamos lá Eu tenho que ter O DBPi E o WL Deixa eu pegar aqui DBP de WL Eu vou colocar aqui É, não veio Não veio não Veio outra coisa Né Cara, os caras Que fazem essas interfaces Aqui eu tenho que botar o menor maior Senão ele não pega Então eu quero todos os órgãos Que sejam Settlement Certo? E eu quero Eles sejam Do Partido Socialista Só que o DBProp Também tem um prefixo Aqui que eu vou pegar agora É esse prefixo aqui Então eu vou colocar aqui Todo mundo que é do Partido Socialista Partido Socialista Aí se você rodar essa query aí Aí você vai ter Então eu coloquei duas triplas Tá certo? Veja como eu fiz Na primeira Vamos olhar aqui na tela Eu quero a tripla Né Então eu quero todos os órgãos Né Que tenham um match Dizendo que é Tipo Settlement Então recurso Propriedade Type Settlement Recurso A mesma variável Propriedade Então isso é um end Tá? É Friends Então ele vai fazer um end dos dois Tá? E aí Ele vai retornar Todos os que atendem A esses dois caras Aí Tá? Ok Então esses Todos esses caras aí São Settlements Né? Ou cidades Que tem Que são do Partido Socialista Tá? Ó Paris ali Tá? Ok E você pode inclusive Quando você usar o end Não precisa ser Do mesmo nó Para os dois Tá? Pode ser Esse cara É É um Uma outra variável Que na outra tripla Você Você Então você pode colocar Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui Você pode colocar variáveis É Em cascata Tá? Por exemplo Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar um exemplo Eu tenho um aqui Mas é de uma coisa Totalmente diferente Hã? Essa 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 Tá voltando lugares Que são Provencados Projetivos É Exatamente É Não é que eu Eu não Não tenho nenhum exemplo Aqui Mas Hã? O que que foi? Diga Pergunta Você acha que é só a França Que é governada pelo Partido Socialista É isso? Não O Partido Socialista da França? Ah Tá Partido Socialista Francês É Tem razão Não sei Talvez Todas essas 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 Cidades Sejam Francesas Então Quer ver? Vamos ver Eu não tinha reparado isso Você tem razão É o Partido Socialista Francês Então Essas cidades todas Devem ser Francesas Então devem ser Cidades Francesas Socialistas Mas Eu restringi Cidades Francesas Socialistas Porque eu botei Partido Socialista Da França Nantes Rennes É Devem ser Cidades Francesas Todas Aí particularmente Prefeito É Partido Socialista A França Talvez É Certo? Bom Ele não está abrindo Por alguma razão Tá Beleza? Entenderam isso? É porque eu poderia Fazer uma query Deixa eu ver se eu consigo Fazer aqui É Eu poderia fazer uma query Assim Um órgão É Sei lá É Se eu tivesse Quem é o prefeito Da cidade Né Então vamos pegar aqui Quem é o prefeito De Paris Será que eu consigo Saber? Mayor Anne Hidalgo Certo? Então isso aqui é uma ORI Concorda? Sim Anne Hidalgo Tá Aí E ela usa O DBO Mayor Certo? Tá Então eu poderia fazer Uma query assim Quem é governado Por Anne Hidalgo Deixa eu trazer pra cá É que agora parece Que ele ficou lento Né? DBO É ontologia Né? Então aqui a gente pode botar Mayor Era em minúscula? Mayor? Era? Então eu posso botar Uma tripla assim Quem é Quem é Quem é Vamos chamar um M aqui Vamos chamar um M aqui Ah não, peraí Eu não devia ter apagado Aquela coisa do Partido Socialista Você tem razão E depois eu vou precisar disso Então aqui Eu quero colocar um M Certo? Que seja Mayor De Paris Por exemplo Então Paris tá aqui, né? Só que é resource Aqui Eu quero saber Quem é Mayor De Paris Aqui é resource Quem é Mayor De Paris Ninguém É um M Cujo M É Mayor Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não Mayor é uma propriedade Deixa eu ver Eu copiei a propriedade Eu copiei a propriedade lá Vamos ver Mayor Será que eu escrevi errado? Não, por aí Um M É Mayor É uma propriedade De Paris Será que eu copiei Paris errado? Será que eu tenho que botar o page? Não Eu teria que botar o resource mesmo Deixa eu ver Deixa eu botar o page Mas eu acho que não É resource mesmo É que tem umas propriedades Que elas são mais complicadas Não deve ser só Paris Não Não deve ser só Paris Ah não Peraí Não, mas você pega aqui por cima Você pega aqui por cima É porque tem umas propriedades Ah não Você tem razão É porque não é uma É Não, mas aqui está certo Porque se é um DBO Ele não é uma propriedade direta Não Ele não é uma propriedade direta Não Não está do jeito Recurso de propriedade É que na página ele mostra assim Mas internamente no grafo Não é DBO Nunca é usado para propriedade Quando é propriedade é DBP Está vendo? O DBO é usado para outra coisa Então internamente nele deve estar De outro jeito Não vai dar para fazer Do jeito que eu quero não Infelizmente Só daria para fazer Com esses que são DBP aqui Por exemplo É porque Está vendo? Se fosse um desses daqui É É por isso que eu já tinha visto Esse negócio do Meier Mas não tinha usado É porque O Part é DBP Está vendo? É por isso que o Part dá para usar E é por isso que eu usei o Part Porque o Part dá para usar Porque ele é um DBP Socialista Aí você consegue Não Na prefeita está de um negócio Mais complicado Está certo? Não é uma Não é uma aresta direta Não é uma aresta direta Por isso que ele não foi É porque eu queria montar Qual é Quais são as cidades Que tem o prefeito E esse prefeito É do Partido Socialista Certo? Se fosse direto A gente conseguiria montar assim A gente dizia que o prefeito É Por exemplo Quais são Aqui poderia ter É Uma cidade Por exemplo Isso seria uma Um C Eu pedia para retornar a cidade Então quais são as cidades Que tem um Um Meier Né Ah não Espera aí É Ah não Eu acho que eu sei Porque não funcionou Eu fiz ao contrário É Paris que tem Meier Espera aí Eu fiz ao contrário Mas aí Não tem que ser na ordem É recurso Porque ele é direcionado Recurso Propriedade Valor Será que foi isso? Ah Estava ao contrário Recurso Propriedade Valor Estava ao contrário Anidal Anidalgo Tá Aí agora eu posso fazer o seguinte Eu chego em Anidalgo Anidalgo é Por exemplo Ah é espanhol Naciona Espanha Legal Será A gente pode ver Quais são as cidades Que tem Prefeitos espanhóis Certo Então a gente vai copiar Então a gente vai copiar aqui Birthplace Então agora a gente vai fazer Uma montagem aqui A montagem é assim M Agora Que é Paris é uma cidade É isso? Então eu vou dizer assim Quais são as cidades Que tem um prefeito M Certo? Aí eu boto um ponto Aí eu boto E esse prefeito M Certo? Você vê? Eu posso fazer uma concatenação O ponto é pra separar Uma tripla da outra Você tem que botar um E é com um espaço Se você não botar esse espaço aí Não funciona Antes do ponto Tá vendo? É meio doido isso Mas é assim Aí a gente vai botar O birthplace Bom Como a gente tá usando o mayor Mayor geralmente é mayor De uma cidade Não Não Mas eu tô dizendo o seguinte Só vai existir aresta mayor Se o que tem na ponta É uma cidade Tá Mas se você quisesse ter certeza Aí você poderia dizer E esse C É um settlement Você pode fazer isso Se você quiser Ter mais certeza Que aquilo é um settlement Aí você bota o M Birthplace Por exemplo Então O mayor Tem como birthplace Por exemplo Espanha Agora vai ficar bonito É que se você copiar o link Aqui ele traz a linha inteira Eu já devia ter lembrado disso Espanha Então eu quero Quais são as cidades Que tem um prefeito E esse prefeito Nasceu na Espanha Em cima tem que ser C Só Paris É pessoal Sinto muito Quer? Outro país Não Esse aqui ele podia trazer De qualquer lugar do mundo Inclusive na Espanha É estranho Poxa É sinistro isso Será que talvez Nos outros Não tá muito bem Ah Eu acho que Eu sei o que pode ser Sabia? Vamos pegar uma cidade Espanha O que pode acontecer É que não tem uma aresta Direto pra Espanha Tem uma aresta Só pra cidade Onde a pessoa nasceu Por exemplo Entendeu? Então tá vendo que aqui Ele tem aresta Não só pra cidade São Fernando Cadiz Mas ele tem uma aresta Pra Espanha Mas isso foi uma decisão De quem botou lá o negócio Pode ser que nos outros Ele só tem uma aresta Pra cidades Né? E aí não tá trazendo Aí tem jeito de resolver? Tem Mas seria um negócio Mais complicado Eu teria que pegar Aquela cidade Pertence a não sei o que Pertence a não sei o que É Espanha A gente pode ver Quem tem prefeito Que nasceu em Paris Vamos ver? Paris Vamos ver Quem tem prefeito Que nasceu em Paris Que aí o birthplace Pode ser uma cidade Né? Quem tem prefeito Que nasceu em Paris? Ah! Ah, mas vai ver Que é porque Geralmente o cara Volta num cara Que nasceu naquela cidade Pra ser prefeito, né? Agora Agora que eles vão Atualizando Certo? Beleza? Então galera Valeu Obrigado por ficarem Até o final aí